E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com mais vídeo pra vocês e esse vídeo vai ser muito legal Porque... Porque esse vídeo eu tô aqui pra fazer uma rotina da tarde pra vocês Gente, vamos mostrar os brinquedos que a gente ganhou? Bem, o meu eu gostei mais ou menos, mas é brinquedo, não? Não, outro vídeo você vai estar mostrando os brinquedos que eu quero participar do vídeo Isso que agora eu vou jogar A gente foi solteada no mercado A gente tem um brinquedo Eu vou mostrar o meu Não, não tem pra mostrar os dois juntos Porque eu quero participar do vídeo É, gente, o próximo vídeo a gente... Mas qual o vídeo lá fora? Não é melhor? Mas porque lá fora tá pai e ele vai pedir o celular dele Inclusive ele tá fazendo a rotina no seu canal Gente, olha uma novidade ótima É pé de laranja mesmo, não é? Aí vai levar lá pra casa do nosso primo que é pra... Vai crescer Porque vai crescer muito grande Hum, quando ela soltar o cachorro, o cachorro vai mijar em cima Não vai pressar Vai ler a gente não Ele não vai viver lá, não E plantão tá aqui, né plantão Coisa linda da mãe O meu plantão Vou botar mais coca Pra botar mais coca pra mim Tchê Acabou o meu coca Quando eu quero viver Eu vou ficar à vontade Nostra habilidade Deixa eu copo aqui Olha o palpite da minha Tchê Vou botar só um pedacinho Meu copo Deixei meu copo aqui Eu não tô ia pegando o fitstoy E olha Peguei com a câmera mídia Eu mostrei só um pedacinho de nada Que não dá nem pra perceber Que tem uma boneca e um menino Só que não é boneca E nem boneco Tá comendo Eu vou mostrar aqui Se não tentar adivinhar Tá Como é o meu nome E a boneca é essa E essa boneca Ela já saiu do Free Fire já A boneca não A roupa dela E eu tenho a brusa Eu já tô com o cabelo dela Olha E o sapato dela também tenho E a calça eu tô vestida Mas eu gosto de usar essa blusa Tem uma blusa Tem um sapato Mas eu gosto de usar só assim a blusa E Monique Quem quiser me chamar lá É Anne Gringa 15 Anne Gringa 15 Ai galera Chato Oi gente Gente E quem tá o dom aqui Seria Corrível Então galera Corrível Eu vou mostrar como ela anda Quem anda O Eu Você tem um sapato aqui Gente Eu tô de mim Eu tenho um sapato Sério Eu ando tipo assim Gente Olha Mas eu ando normal Normal Deixa eu gravar andando Vai 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 andando Vai lá Gente Que câmera feia Meu Deus Agora Uai Então galera Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Vou botar minhas calcas pra mim E tal E tal Novo vídeo Tô pedindo muito obrigado Pelos meus inscritos Pelos meus likes E Dá like Se inscreve no canal E compartilha pra todos os seus amigos Compartilha bastante Que isso é uma coisa que eu ainda não pedi no meu canal Compartilha gente Tá Você compartilha por favor Então Dá like Se inscreve no canal Não Compartilha Espero que vocês tenham gostado bastante Dessa rotina da tarde Tchau tchau